O adestramento hoje trabalha muito os dois lados ali que a gente preza bastante. A ocitocina, que é o hormônio do amor, e a diminuição, cada vez mais a gente precisa diminuir, o estresse, que é o cortisol do cachorro. Quanto mais ocitocina os cães têm durante um treinamento, uma brincadeira, quanto mais ocitocina nós levamos para os nossos cães, quanto mais eles produzem isso, mais rápido eles aprendem, menos problemas eles trazem para a gente. A grande coisa que a gente pode falar é que os cães trazem problemas, vamos colocar entre aspas aqui, para quem está vendo ali, porque a gente não entende os comportamentos dele. Quando a gente começa a entender, a gente começa a falar, opa, virada de jogo, virada de chave. Então essa foi uma das principais mudanças, e é uma grande mudança que hoje a gente trabalha bastante, principalmente na forma como eu trabalho, no método manual do cão, que é ensino e educação. É diferente uma coisa da outra. O ensino português, matemática, geografia, e para o cachorro a gente vai falar que é o senta, deita, o junto, fica, e o aqui são os comandos. E a educação é bom dia, boa tarde, como é que você está, está tudo bem, ser educado. E para o cão é ser educado dentro de casa, não latir, não destruir a casa, durante o passeio ser um cachorro educado. Então a gente trabalha de duas formas. Não necessariamente um cão ensinado, ele é um cão educado. Agora um cão educado, ele pode sim ser muito ensinado.